A brincadeira livre é um momento muito rico, porque as crianças precisam ter esse momento de escolherem o que elas querem fazer. Eu acho que isso é fundamental para o processo de desenvolvimento de uma criança, ela poder escolher o que ela quer fazer, não ser o tempo inteiro, não estar ali o tempo inteiro sob ordens de alguém. Agora é hora disso, agora é hora daquilo. Então, assim, a gente acha fundamental no processo de construção de autonomia que ela possa olhar a diversidade de coisas e que ela possa escolher. Olha a Lani como jogou minha lã. O meu experimento é transformar esse marrom em marrom claro. E como você está pensando em fazer isso? Eu estou pensando em botar areia branca no marrom para ele ficar claro. Eu vou até pegar. Aqui ele é para me ajudar. Eu estou querendo me estudar isso aqui. Eu consegui! Funcionou? Mostra para mim. Quando a gente vê a criança brincando, e desse jeito, com muita espontaneidade, porque é o desejo dela de escolher aquele brinquedo e não o outro, a gente conhece a criança, a gente conhece as escolhas dela, o que ela mais escolhe, quais são os brinquedos de maior interesse, quais são os brinquedos que ela evita, as brincadeiras que ela evita. A partir do momento que eu conheço cada uma delas e o funcionamento delas em grupo, eu vou ter um olhar ainda mais apurado para o que eu vou propor a ela no momento do direcionamento. Claro, a gente tem parâmetros, a gente tem eixos, a gente tem que a gente segue, que a gente entende que é importante, mas dentro disso eu vou propor aquilo, ou que tem a ver com o grupo, ou que eu sei que é um desafio importante para o grupo. Um, dois, três e vai! Eu vejo que o fato de eles terem contato com esse quintal, eles têm um ganho nessa coordenação motora global incrível. A gente tem pequenos obstáculos, diferenças de um piso, é um piso um pouquinho mais elevado, é um piso um pouco ladeirado, tem um degrauzinho, nada grandes perigos, mas não é um quintal completamente isolado de todos os perigos possíveis, mas é um universo mais próximo do real. A gente trabalha com o que a gente chama de emergente, a gente não tem como trabalhar com criança sem pensar nessa dimensão maior que ela convive. Então a família é fundamental para o trabalho, não tem como fazer um trabalho em que eu não traga a família para perto. Se a criança veio de casa falando que fez um bolo com a mãe, ou com o pai, e que veio empolgada, trouxe o bolo para o lanche hoje, o bolo que eu fiz de cenoura com o meu pai, com a minha mãe, e isso vira um emergente de trabalho. Então um assunto que ela chegou e contou para a gente, que foi significativo para ela, se isso ganha uma relevância no grupo, então isso passa a ser um assunto do grupo. Hoje estou com certeza, saia de pés de branca, tenha algum pedido para encher a minha pança. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto